Olá! Vamos falar hoje em como podemos ajudar, então, uma criança com TDR. As nossas relações no dia a dia são baseadas em linguagem. Então, essas crianças, elas enfrentam desafios muito importantes nos ambientes que elas vivem e, por isso, nós podemos diminuir as dificuldades delas através de mudanças simples do comportamento do adulto. Para melhorar a comunicação em casa e na escola, nós precisamos, primeiro, reforçar a autoestima da criança. Passamos essa sensação de segurança e conforto se a gente se abaixa na altura dela, fazemos o contato visual, temos paciência e calma para esperar ela falar, respeitando o tempo que ela precisa para processar o que ela ouviu. E, assim, aguardamos a resposta dela, sem apressar ela, sem ficar buscando que ela responda logo. Muitas vezes, mudar o tom de voz, fazendo bastante entonação e gestos, vão facilitar o entendimento do que a gente está dizendo para ela. Mas, nós precisamos ter certeza que a criança está prestando atenção no que estamos falando e dizer o que queremos que ela faça em frases curtas, fazendo um pedido de cada vez e perguntar se ela entendeu o que a gente falou, o que ela deve fazer e repetir se ela precisar que a gente repita. Outra dica importante é narrar o que estamos fazendo, nomeando os objetos. Por exemplo, abriu a porta, fechou. Isso também auxilia muito na construção do vocabulário e na compreensão dessas crianças. Quando a gente possibilita que a criança saiba também o que vai acontecer na vida dela, através de rotinas visuais, ela consegue antecipar e se preparar para as tarefas e os compromissos que a gente quer que ela faça. Qualquer mudança inesperada pode causar insegurança e resistência. Então, sempre que possível, vamos associar as imagens, né, para ajudar a criança a entender o que estamos falando e não podemos esquecer de incentivar os colegas de escola a interagir e respeitar o tempo de resposta dessa criança. Porque mesmo que cada criança tenha um nível de dificuldade diferente, essas dicas são de forma geral para crianças com TDL, mas também com outras dificuldades de comunicação. Então, é muito, muito importante que haja uma parceria, né, entre os pais, a escola e os profissionais. Nós precisamos trabalhar em conjunto para que essa criança possa se desenvolver da melhor maneira possível, né. Então, é muito importante essa união. E contem sempre com o grupo, com a família, com os pais, com a equipe para fazer com que a criança generalize os aprendizados e que todo mundo consiga ajudar ela da mesma forma, seguindo os mesmos caminhos. O que acharam? Contem para nós nos comentários se vocês gostaram das dicas.